Número 7 Quem tá com o número 7 aí? 7 1 1 14 Próximo é 21, né? 21, né? Já tem um 7 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 24 26 27 27 27 28 28 29 29 29 29 29 30 29 30 30 Você ganhou um quadro. Você ganhou um quadro.